Gente, é incrível. Ontem eu não comecei o Balan Geral falando de derramamento de sangue não, né? Ontem foi uma sequência de acidentes, né? Aqui é o derramamento de sangue pela violência. A gente começa repercutindo a violência no leste de Minas. Um rapaz de 21 anos, ele foi morto com um tiro no peito em Governador Vladares. A ação criminosa foi registrada em frente a uma barbearia, essa aí a vítima, né? Dois homens que chegaram de moto, encapuzados, continuam sendo procurados pela participação no crime. A reportagem está aqui, pode balançar. Pedro Henrique Marques dos Santos é a vítima do assassinato ocorrido no bairro Santa Rita em Governador Vladares. Após ser atingido, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi solicitado para socorrer o rapaz. Mas a equipe atestou a morte no local. Diante das circunstâncias das informações, os guarnições deslocaram até o local informado, né? Ao endereço dos fatos aqui que estamos agora. E verificou-se que o indivíduo estava caído ao solo. E de imediato foi acionado o Serviço de Saúde, SAMU, ao qual fez contato no local e constatou o óbito do referido indivíduo. Testemunhas relataram para a polícia que a vítima estava na calçada da barbearia conversando com outras pessoas quando dois homens chegaram de moto e atiraram. Ele se encontrava na companhia de outras pessoas no salão de beleza, né? Na barbearia, em conversa. E informações repassadas à polícia militar dão conta de que dois indivíduos na motocicleta aproximou-se do local e iniciou os disparos. O qual atingiu esse indivíduo que correu até cair do outro lado da calçada. A área foi isolada pelos militares. O Serviço de Perícia fez os primeiros levantamentos para indicar a real dinâmica do crime. Foi constatado que Pedro Henrique foi atingido por um disparo no peito. Após os trabalhos, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Consta no boletim de ocorrência que uma testemunha relatou que os criminosos chegaram ao estabelecimento minutos depois de uma pessoa deixar o local. A informação é de que a vítima havia se mudado para Governador Valadares há dois meses. A motivação do assassinato está sendo investigada. Está sendo feito diligências e levantamentos também acerca dos fatos. E num primeiro momento, o indivíduo não possui passagens pela Polícia Militar, mas está sendo verificado todas as informações. E caso alguém tenha alguma informação e possa contribuir com o serviço da Polícia Militar, posso fazer contato ou através do 190 ou do 181. A moto do homem foi entregue aos familiares. Os responsáveis pelo crime são procurados pelas forças de segurança. Bom, até o momento, nenhum dos autores ainda foram identificados, mas estamos trabalhando para isso. Temos apenas características e informações relacionadas à motocicleta.